Diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Pan Flix, começa agora... Pan News! Queridos, Pan News está no ar diretamente dos estúdios da Jovem Pan News. Certo, aí está o Rabino, um tanto quanto o Robert. Rabino, Rabino... Muito querido. Isso, o Rabi Sani, ele mita o Silvio Santos, o Sani adora ele. Eu diria que ele é um Rabino jovem, mas despojado, comunicativo. E o Sani Danna está proibido de fazer perguntas dinossauros ofensivas. Não pode falar de dinossauro, não pode falar de dar cutucos. Eu vou falar porque é algo que me aflige. Mas eu agradeço muito em nome da bancada judaica aqui, que vocês estão dando esse prestígio aqui para a comunicação, muito importante. O Bar do Pedrinho. O Sani vai fazer a pergunta que ele quiser. Obrigado pela comunidade. Você sabe que a gente brinca muito e eu acho que por trás disso, as pessoas, às vezes, você é um cara que traz uma frase importante e a gente faz as pessoas pensarem. Tem uma simbologia legal que vai abrir a cabeça. Diferente se você é judeu, católico, não importa. O que importa é ser feliz. Não, mas de verdade, eu acho que esse programa sempre me emociona. Falando sério. Sempre esse programa me emociona. Ele gosta desse assunto. Sempre esse programa me emociona, porque eu tenho uma identidade muito forte, obviamente, com a religião judaica. Mas mais do que isso, com a comunidade, né? Tudo que a gente está aqui hoje... Uma cultura milenar. Isso. Milenar que deve ser compartilhada. Isso que eu acho bonito. Eu agradeço o programa, agradeço você por abrir esse espaço para a gente poder disseminar esses valores. Exatamente. Porque é o que a gente está discutindo agora aqui e falando com o Conrado, que está lá em Tel Aviv agora acompanhando. Não é a religião. É a nossa civilização. É a maneira com que a gente é. E muita gente fala, não, ah, judeu usa o kippah. Ah, não, eu não sei. Eu não gosto. Ah, eu sou cristão, eu sou católico, eu vou na igreja. É crente. Não é isso. É o jeito que a gente é. Tudo isso vem dessa... Vem lá da tábua do Moisés, que é o que mantém a galera... Calma e tranquilo. A não ser Samidana. E é um sete de louco. Ah, não, não, não. O Samidana não fez nem brit milar, Rabi. Não, o Samidana. O Samidana não tem brit milar. O Samidana, ele simboliza uma das principais características do Pesach. É verdade. Que é o questionamento. Exatamente. Tem quatro perguntas. O filho, o filho, o filho, o filho, o Tarná. Qual a diferença dessa noite? Exatamente. Essa noite é diferente das outras noites do ano. Por que que essa noite a gente não come pão? Por que que essa noite a gente molha a batata na água com sal? O que que a gente reclina? O Samidana é o questionador. Ele molha a batata. E quem não pergunta, não aprende. Não aprende. E tem várias simbologias. Sem você fazer gracinha. Sem gracinha. Você tá muito engraçado. Não, eu já vou puxar a primeira. Tem a queará e a comida judaica, que serve para os católicos também, tem uma simbologia. Total. Por que que a gente molha a batata no sal? Boa. E por que que também tem o harosset? E quais são as simbologias? Eu vi uma queará para comprar. Queará é o prato. Tá 255 reais. Tá caro, mas tem mais barato. Mas explica a simbologia para a gente entender para os dias de hoje. Cara, cara. A noite do ceder, ceder em hebraico é ordem. Ordem. É ordem. Tem uma ordem a ser seguida. Tem uma ordem. São 15 etapas. Então, nós mergulhamos de cabeça na história do nosso povo. Vivenciamos isso novamente através de simbologias e hábitos que vão influenciar o nosso caráter, educando a futura geração para que a semente seja plantada e esses valores perpetuem em prol do bem da humanidade. Então, a queará, você perguntou, tem vários símbolos, justamente para a criança perguntar. Então, todos os anos, ninguém molha nada e nada, né? Você molha o sushi lá no shoyu, que você gosta. No máximo. Ninguém molha nada e nada. Mas a batata na água com sal é para despertar a curiosidade da criança. Pai, o que você está molhando? Por que a água com sal? Por que a água com sal? Para representar as lágrimas dos nossos antepassados na escravidão do Egito. Porque o Pessah nada mais é do que a celebração da libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Foram 210 anos de escravidão árdua. Mas eu tenho uma pergunta. O faraó não existe mais? Eles estão no museu. Qual que é o sentido de celebrar o Pessah hoje? Então, a liberdade que nós estamos celebrando em Pessah, não é apenas a celebração de uma liberdade física. E sim espiritual. Em todos os momentos de dificuldade do povo de Israel, eles celebraram o Pessah. Qual seria o sentido de celebrar uma liberdade num campo de concentração? Qual seria o sentido de celebrar uma liberdade na Inquisição? Não. A liberdade é um conceito. É um conceito de vida. A liberdade significa a pessoa poder, através do seu livre-arbítrio, crescer e evoluir. Então, aquele judeu que no campo de concentração, ele fabricou a matzah, que eu já vou explicar o que é, escondido, e fez lá o seu jantar, o seu cedre de Pessah, ele é mais livre do que o seu opressor. Porque ele vive em prol de um ideal. E isso o cara não pode retirar. Você não pode retirar. Isso é um bem confiscado. Você sabe que eu acho bonito na história judaica? Ela vai dar ruim na salvação, né? É bonito isso aí. Não, e são nesses momentos de escuridão que a gente aprende uma mensagem que vai te deixar forte nos momentos que você mais precisa. Sim, claro, claro. Nos momentos que você vai vivenciar a sua fé. Isso. Agora, o que é bonito é a transmissão do conhecimento, que é aquilo que você estava falando, né? Porque a princípio ele foi falado e se mantém na mesa, no Pessah. Cada coisa ali tem um significado. Tem um símbolo, um significado que desperta a curiosidade. Isso. Mas pra quê? Pra história se perpetuar. Pra aquilo se manter e há quantos mil anos... 3.300 anos. Eu acho que a regra de Pessah é essa. Por exemplo, quando o judeu... Quando o judeu... Não sei se você sabe essa. Vamos lá. Porque é o seguinte. Bando. Quando o judeu... Porque o judeu, ele foi um povo nômade. Ele ficou sem o território. Aí, cada casa do judeu, ele fazia a casa e um pedaço... Ah, uma marca. E um pedaço não tinha pintura. Exato. Não tinha nada. Pra quê? Pra lembrar do tempo. Da destruição do tempo. Da destruição do tempo. Então, a casa do cara era um livro. Porque você chegava ali e falava... Pô, mas isso aqui. É o tempo. Então, cada coisa tem uma... É bonito isso. Até me arrepiou agora. Rabino, me arrepiou agora. Não, tem que arrepiar porque... Me arrepiou agora. Sabe por quê? Porque é bonito. Mas ele falou da mezuzá agora também. A mezuzá? É isso. Tem várias simbologias, mas eu queria dar uma ênfase especial também. Na matzá. Na matzá. Isso aqui não é um cream cracker, que o Morgado tá achando que é um cream cracker. É, eu tô olhando aqui. Não é... Ele já perguntou se tem Nutella. Tem que pôr Nutella porque é muito. É o pão da pobreza. É. É o pão que nossos antepassados comeram na escravidão do Egito. A água e farinha é o pão pobre dos escravos. Sem fermento. Sem fermento. E também na saída, o povo judeu precisava sair rápido. E nós agradecemos por termos saído rápido. Não deu tempo da massa fermentar, Emílio. Então nós lembramos isso através da matzá que eles comeram na saída do Egito. Mas a simbologia que o Zohar, que é a obra máxima da Kabbalah, escreve sobre a matzá é linda. Qual que é a diferença do pão pra matzá? Nós não comemos pão em lembrança a esse episódio, a esse acontecimento. O pão que até ontem era o meu melhor amigo, aquele pãozinho francês. Maravilhoso. Na chá, chadinha na azeite. Maravilha. Ontem ele é meu melhor amigo. Agora na semana de Pessah eu não posso comer ele. Ele simboliza características negativas em Pessah, que o ser humano tem que se afastar delas. E eu vou explicar. Qual que é a diferença da matzá pro pão, pro hametz? A matzá é feita de água e farinha. O pão também. Por que que um não posso representa negatividade em Pessah e a matzá não? Porque tem uma diferença. A matzá é feita rapidamente. Em menos de 18 minutos a farinha com água tem que ser transformada numa massa, assamos e retiramos. O hametz, ele fica parado lá, a massa fica parada. E vai inflando, e vai inflando, e vai inchando, e vai inchando. Simboliza a preguiça. O ego. Simboliza o ego inflado. A mentira, quer dizer, as aparências, na verdade, na essência, ele é igual a matzá. Então a matzá, ela se escreve com o mem, tzadik, rei. E o hametz, rei, mem, tzadik. As únicas letras diferentes nas duas palavras é o rei e o rei. Na numerologia cabalística, o rei é oito e o rei é cinco. Então a diferença entre os dois é oito menos cinco. Quanto é oito menos cinco? Três. São as três características negativas que a ética dos pais escreve que o ser humano tem que se afastar delas. Quais são? A inveja. Boa. Viu? Que corrói e faz com que o ser humano não queira o que ele tem, não aprecie o que possui e não deguste os sabores da vida. A tavá, que é o desejo material sem propósito, sem sentido, sem significado. Tá vendo, Zuzu? E o terceiro ponto, o Emílio vai gostar, o kavod, a busca desenfreada pelo poder, pelo prestígio, pelas honrarias. Pelo reconhecimento. Isso retira o ser humano do seu mundo. Notoriedade. Ele não vive a sua vida e ele se corrói, ele se corrói e ele perde a oportunidade e ele acaba se afastando da arte de saber viver. Então tudo isso... Muito bonito, é um pão sem água. Olha que rabino que não tem. Ah, mais um aplauso. Você sabe que a cultura judaica é o seguinte. O morgado queria se converter. O morgadinho? Mas se ele quiser abrir pilar, não fica... Ele veio no meu escritório esses dias e ele fugiu, Emílio. Porque tem a circuncisão, eu trouxe o médico que ia fazer a circuncisão, só porque ele tinha Parkinson, o morgado fugiu. Não, mas o meu já tá feito, quando eu nasci já... Ô Rabino... Já cortaram ele. Mas tudo isso tá por detrás da maçã, Emílio. Tudo isso. É bonito. E você sabe que na cultura judaica é o seguinte, você tem o pai e o filho, e você tem o aluno e o professor. Ela é baseada nisso. Por isso que a gente tem que ter um bom rabino. Rabino é o professor. O rabino é o professor. Você pode ser um péssimo filho. Se você for um bom aluno... Você passa. Você passa. E um só, Emílio. Um só. A seler harav, tá escrito na ética dos pais. Um só, porque às vezes eu tenho vários rabinos. Quando eu quero escutar uma resposta X, eu vou nesse. Isso. Quando eu quero outra, eu vou na Q. Só um rabino. Um rabino. Bonito. Um mestre, um guia. Isso, exatamente. Exatamente. Porque o Zohar fala que essa maçã é o pão da fé. Isso. Lehem de mehem nuta, é o pão da fé. Porque quando você come a maçã, você fecha os olhos e você vivencia tudo isso que a gente acabou de falar. Posso fazer uma pergunta da maçã rápida? É, tem um negócio que se chama também afikoman. Afikoman, você esconde a maçã nas crianças, do teu filho. Exatamente. O que você quer comer, gordão? E experimentar, sério. Pode, pode. O afikoman, você esconde a maçã e a criança que achar, ela ganha um prêmio. Um prêmio, um prêmio. Como eu falei, a noite do Ceder, em termos de pedagogia, ela é brilhante. Nossos sábios querem preservar a cultura dentro dos jovens. Os jovens são o futuro. Então, como é que eu vou preservar? Eu vou colocar elementos surpresas na noite do jantar de Pesach, para as crianças perguntarem, questionarem e se manterem acordadas. Então, o afikoman é uma brincadeira que a gente faz. Tem um momento do Ceder que a gente come mais um pedaço de maçã, para lembrar do corbano, o sacrifício que era trazido na época do templo, o sacrifício pascal. O corbano Pesach. Então, a gente come esse afikoman, mas a gente esconde ele e as crianças procuram. Então, elas ficam acordadas até o final do Ceder, para ganharem o presente. O avôzinho, o vovô, o Zeida, vai dar um envelope de guelto. Ô, Cero, você estava falando da questão de preservar a cultura, a questão da... O Emílio até falou com o Zuzu a questão da importância da hermenêutica, da interpretação dos livros sagrados. Você está falando de preservar a cultura das tradições. Como é que você analisa hoje? Você vê que as pessoas hoje estão mais céticas? Porque tem aquele negócio de, não, hoje isso é muito antigo. Isso é muito antigo e não merece ser preservado. Tem até movimentos que pregam essa questão, que é muito antigo, é muito velho, e não tem que ser preservado. Como é que você analisa esses movimentos? Sensacional a pergunta do grande Alba. Tá de parabéns, viu? A questão é a seguinte. O faraó, ele pregava isso. Não pode imitar o Silvio do Senhor. Silvio é maravilhoso. Pode imitar. É judeu. É judeu. Alba, o faraó, ele simboliza muita coisa. O faraó simboliza uma má inclinação que existe dentro de cada um de nós. Porque ele escraviza. E essa má inclinação te escraviza. Ela quer que você não pense. Então, quando o faraó escraviza o povo judeu, o mais importante pra ele, pra máquina de dinheiro dele funcionar, o povo não pode pensar. Então, é avodat parer, é aquele trabalho que destroça. E parer pela cabalá é perach. Pé em hebraico é boca, irach é mole. Ele quer dizer, o faraó é um bom político. É boca mole. Ele vai lá, vamos construir, vamos construir o Egito. Juntos os judeus foram lá colaborar. E aos poucos ele foi retirando a remuneração, retirando a remuneração. Quando o povo de Israel se deu conta, avadim a inu. O a inu. Estamos escravizados. A cabalá interpreta exatamente um fenômeno que acontece hoje em dia também. Você fez a analogia do celular, né? Com o celular. Você leu o meu artigo? Sim, estou sabendo. Sensacional. O celular, o WhatsApp, o Facebook, a mídia, os rótulos, eles querem que você não raciocine. Eles querem que você vire massa de manobra. Um zumbizão. Eles querem que você não pense. E isso, para os interesses pessoais deles, é excelente. Então, a escravidão hoje, quando a gente celebra o Pesach, a gente para e pensa, revive essa história, para a gente se libertar de verdade. Como fazer essa libertação da galera que hoje é viciada nisso? E tudo que ela vê aqui, ela acredita, e como você fez esse paralelo, a pessoa está ali escravizada e só seguindo aí como um boizinho. Sensacional. Por exemplo, o povo de Israel sai do Egito e vai para o deserto. Sim. O que é o deserto? O deserto é um lugar neutro. É um lugar onde eu estou afastado de tudo isso e eu vou parar e raciocinar e pensar e me conectar comigo mesmo. Então, o principal é a pessoa se conhecer. Quer dizer, o conhecimento, o autoconhecimento vai gerar um amor próprio. E esse amor próprio vai fazer com que você tenha vontade de viver em prol de algo maior. Quer dizer, a liberdade significa satisfação pessoal. Essa vida repleta de vícios, ela pode ser prazerosa momentaneamente. Sim. Mas aí você quer mais, você quer mais, você quer mais, você quer mais. Então, a ideia é você se libertar através da educação, do conhecimento, do amor próprio e plantar uma semente que signifique um propósito maior para a sua vida como um todo. Se o Samy me permitir contar uma história... Claro. Do CEO da Starbucks, ele, Mr. Schultz, ele ganhou um prêmio de ética empresarial. E ele, na premiação, ele relatou um episódio emocionante que ele vivenciou em Israel com um dos grandes rabinos da Yeshiva de Mir, o Rabinatán Tzvi Finkel. Ele era o diretor da Academia Talmúdica de Mir. E esse rabino, ele era uma pessoa, uma personalidade. Quando eles entraram na sala dele, ele olhou para os empresários e falou qual é a principal lição que a gente aprende do holocausto? Ninguém quis responder. Queriam escutar o que ele tinha para falar. Ele bateu na mesa. Podem me responder. Podem me responder. Ninguém quis se atrever. Se expor. Se expor. E todo mundo ficou atento para ver que o que o Rabinatán Tzvi vai responder. E ele contou um episódio que me emociona sempre que eu relato isso. Porque ele falou que nos campos de concentração, o nazista entrava com um cobertor só. E naquela noite congelante do inverno europeu. Ele jogava um cobertor. Quem pegasse cobertor ganhou na loteria. O Rabinatán falou. O que vocês acham que a pessoa que pegou o cobertor fazia? Ela se cobria, aproveitava o presente que ela ganhou para pelo menos um pouquinho se esquentar naquela noite? Ou ela esticava o cobertor para que mais pessoas pudessem ter uma sensação prazerosa do calor que lhe tem a oferecer? O Rabinatán bateu na mesa novamente e falou. Eu vi judeus que receberam esse cobertor e esticaram ele ao máximo. E aí ele olhou para os empresários e falou. Voltem para os Estados Unidos, vocês como homens de negócio, e estiquem o cobertor de vocês para impactar o mundo. Porque pelo judaísmo, o empreendedorismo é sagrado, é uma visão altruísta para você impactar e transformar vidas. Então essa é a ideia, você trazer um significado maior para a sua existência. Muito bom. Sim. Sim, bonito. Fala, querido. Olha, eu... Porque nada é melhor para a gente poder ajudar, impactar a vida do mundo. Não tem nada mais prazeroso do que imitar Deus. Imitar Deus. Deus é a bondade infinita, você ajudando o próximo, você imita os seus caminhos. E tá aí a explicação do prazer inigualável e com durabilidade eterna, não é verdade? Você já experimentou isso. Todo mundo já experimentou isso, ajudar o próximo. É uma satisfação, é um prazer espiritual. A ciência, você vê que é a oxitocina. Sim, sim. Quando você ajuda alguém e você sabe que ajudou alguém, você libera a oxitocina. A pessoa que viu também libera a oxitocina e a pessoa que ganhou também libera a oxitocina. E sempre que você lembrar disso, você vai se sentir bem. Se pegar os caras mais ricos, o Warren Buffett é o cara que gosta de doar pra cacete, né, Samy? Vai lá sua pergunta. Vai, Samy. Vai, Samy. O Samy vai vir no meu programa. O Samy tá impossível. Não, eu hoje, eu tô broxa hoje, mas na época de adolescente, eu tinha muitos hormônios na minha chuveitude. E aí, uma coisa que sempre foi uma dúvida é que na religião judaica, o ato sexual, e eu sou um cara, um epicurista, eu gosto dos prazeres da vida, é só pra reprodução. Inclusive o Zuckerman entendeu errado. Mentira, não é verdade. Mentira, você falou a maior cagada, é mentira. Não, mas deixa eu fazer a pergunta depois. Você já começou errado. Deixa ele perguntar. O sexo serve pra reproduzir. Você me corrija depois, não sei nada. É, epicurista também. E aí, só pode praticar o sexo com finalidade, né, com a sua esposa, com finalidade de ter filhos. Então você não pode ter outras práticas, por exemplo, não sei como... Empinar pipa. Empinar pipa. Descascar o... Troca a lâmpada. Um chupisco, um negócio diferente. Troca a lâmpada. E aí, me desmotivou muito a seguir a religião judaica. Então eu queria saber. Que ele continua com essa prática até hoje. É fato ou fake? Ele, inclusive, o Zucker falou, não, eu filmo no celular porque aí depois eu reproduzo na TV. Putz, uma piada horrível que ele fez. Hoje ele tá. Bom, é o remédio. É o remédio. De qualquer maneira. É o remédio. É o 70 miligramas. Tem dia que é 30, hoje foi 70. A questão é, pode ou não pode o chupisco? O que existe de mais sagrado no judaísmo é o sexo. O marido e a esposa se transformam em um só. E o marido tem que proporcionar prazer pra sua esposa e vice-versa. Tudo que vai proporcionar prazer pro seu cônjuge, pode, deve, deve. O que existe é critérios. Igual falamos, liberdade, eu faço tudo o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. Então o judaísmo quer que você tenha uma vida prazerosa. Então existem períodos no mês que o marido, ele está com a sua esposa, existem períodos que ele se afasta um pouco de relações sexuais, mas isso é benéfico pro casamento, se renova a relação. Isso é pra você ter mais prazer dentro do seu lar. A Kabbalah escreve que a Shekinah, a presença divina, ela está presente nesse momento e não é apenas pela reprodução. Não é. Por isso que você está soltando isso. Não é. Pelo contrário. E a reprodução em si, pela ótica da Kabbalah, é você se associar a Deus e trazer almas pro mundo. O Sam e Brunha. Almas puras que você tem que preservar a pureza dessas almas. Agora, sobre o ato da masturbação. Não é masturbação. Vai, Sam e Brunha. É um chupisco. Ok. Deixa tudo. Isso é ruim, Morgado. Isso é ruim. É ruim. Viu, Morgado. Poxa. Você, nesse momento em que você está praticando, você está mentalizando outras coisas, você está, de uma certa forma, traindo a sua esposa, você está traindo o seu marido e você, numa vida amorosa pré-matrimonial com várias mulheres, você também, quando se comprometer e construir o seu lar, você vai imaginar uma mulher virtual na sua cabeça que não existe. Isso vai prejudicar o prazer, isso vai prejudicar a paz dentro do seu relacionamento. Você vai imaginar os olhos de uma, o cabelo da outra, o cheiro daquela. Eu entendi. Mas é não bom. Se o Sam e Brunha não conseguem... Acaba lá e o judaísmo, Emílio, quer que você tenha prazer nessa vida. Mitzrayim. Mitzrayim é Egito. É, ou seja, o colégio é ruim e me ensinou errado. Errado, errado. É, o colégio é ruim. Mitzrayim é Egito. É Egito. Egito vem de Mitzrayim. Limitações. Muitas vezes, são essas limitações que você quer se libertar e você precisa se libertar delas, mas pra você se libertar delas, você precisa de conhecimento. Sim. Então, a sua pergunta, com todo respeito, é fruto da sua ignorância a respeito dessa demanda. Ignorante. Se você pegar o rei Salomão, o rei Salomão teve setecentas esposas. Mas não repetia também. Não repetia. Mas o Salomão, o Salomão, o Salomão era o mais sábio. Mas vou falar, o Salomão é maravilhoso. Mais sábio de todos os homens. Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra você, meu querido Rabino, sempre é bom. Eu sou um gozinho, nunca tenho a oportunidade de um rabino. Mas você é um grande entusiasta. Quando eu tenho um rabino, sim, eu adoro a civilização, a cultura, acho lindo. Dá pra ver. Lindo, lindo, lindo. A coisa mais bonita que tem é o que eu tava falando, esses livros é a obra mais bonita que a gente possa imaginar que o ser humano iria fazer essa obra, essa literatura tão rica e tão bacana. Vou fazer uma pergunta pra você. O papo, o papo rabinístico, nunca se chega a uma conclusão, sempre é um debate, não é isso? Sempre tem um debate no meio da... Uma interpretação. Sim. Uma interpretação. Existem vários prismas de se analisar o mesmo texto. Isso, isso. Tem... É uma dialética. Isso. A gente nunca chega a um acordo. A gente tem um acordo, mas a gente nunca chega lá. Esse momento que a gente vive, que a sociedade tá meio dividida, será que é um momento onde a gente tá meio que buscando uma discussão rabinística no mundo? Eu acho que a nossa geração, ela tá vivenciando profecias. Existe uma profecia muito forte que é a nossa geração, nua e crua. Ineiamimbaim, falou o profeta. Vão chegar os dias. Veie raav baaretz. E vai ter fome na terra. Fome. Mas... Não é fome de pão e nem sede de água, e sim de espiritualidade. Então eu acho que as pessoas, elas estão buscando isso. As pessoas, elas querem algo a mais. As pessoas perceberam que nós não estamos nesse mundo apenas pra existir. Nós precisamos começar a viver. Então eu acho que a busca pela espiritualidade hoje, o questionamento e todos esses diálogos pacíficos, óbvio, são saudáveis pro ser humano encontrar a sua própria liberdade. E muitas vezes, os seus ideais, eles vão fazer com que você abra mão de determinados comodismos, mas isso é em prol de um benefício futuro. Uma vez o pai tava ensinando o filho a empinar pipa, e o filho falou, mas vamos soltar, né? A corda tá prendendo ela, vamos soltar e ela vai voar. O pai falou, vou aproveitar essa chance de ensinar um fundamento pro meu filho. Vamos tirar. Aí a pipa foi voando, 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 voando. O vento parou, ela... Caiu. Falou, tá vendo? Muitas vezes o que parece que tá te prendendo é que te proporciona o equilíbrio. Então é uma questão de maturidade e conhecimento e saber o que é principal, o que é secundário, e o que está me aproximando desse meu propósito maior. Eu tenho uma pergunta por um rabino. Você tá vendo? A pipa pro filho é sensacional. Todo dia tinha que ter um rabino. É, um rabino. A pipa segura. Você só fica pensando no rei Salamão. Não, rei Salamão. Salamão. Rei Salamão, maravilhoso. As pessoas oscilam entre otimistas e pessimistas com base nessa cultura... E eu entendo que também tá muito... Acho que um dos fatores aí determinantes do meio artístico hoje, principalmente cultura pop brasileira, é hipersexualização. Você vê lá a Luísa Sonza, a Anitta. Elas, de alguma forma, o funk, de alguma forma, é uma maneira de expor algo que não é mais reprimido. Antigamente você tinha uma cultura mais tradicional de, né, pô, vamos respeitar aqui os valores tradicionais da família, etc. Mas hoje tá hipersexualizado demais. Você acha que isso é um ciclo, é um modismo que logo, logo vai arrefecer? São valores sociais temporais, né? Qual a diferença da Torá? Torá é a sabedoria divina. O Zohar fala que Deus olhou pra Torá e criou o mundo. Então ela não é desatualizada. Sempre que eu procurar dentro dela, eu vou encontrar respostas pra tudo. Foi isso que me apaixonou e me fez seguir a carreira de rabino. Mas os valores sociais, eles mudam. O que é uma verdade hoje não era há 30 anos atrás. E o que vai ser verdade daqui 20 anos atrás não tá na moda hoje. Então por isso que é importante você se conectar com esse manual de instruções do fabricante. Pra você saber viver uma vida significativa no âmbito pessoal, profissional, acima de tudo espiritual. Por isso que, Emílio, se você me permite, eu, muitas pessoas querem aprender a estudar. E eu projetei uma academia online no meu site pras pessoas estudarem as escrituras sagradas. Opa, isso é bom. Pela ótica da Kabbalah. Qualquer um? Qualquer um. Tá lá no ravceni.com. Ravceni Academy. Qualquer um pode ser meu aluno e extrair o que existe de melhor das escrituras sagradas. Aí sim, hein? Conselhos preciosos em prol do seu bem-estar, em prol da sua prosperidade, em prol do seu relacionamento. Dicas valiosas e preciosas. Tudo está nas escrituras sagradas. Em breve, vamos começar as escrituras do rei Salomão. Então, ó, entra lá no site. ravceni.com. Delari é meu aluno. Rav, o Delari? Delari é fiel. Deixa eu falar, Sérgio. Ó, presta atenção, quem está no rádio é Rav, R-A-V, R-A-V, Rav, Sani, com Y. Isso. Rav, Sani, tudo junto, ponto com. Ponto com. Lá você vai ter, e você dá uma, você dá uma, porque é o manual de instrução. Exato. Deus, Deus fez o Moisés escrever a Torá. Total. E a Torá, ela era falada antigamente, né? Sim, e proibida de ser escrita. Então, Moisés recebe tudo. E a explicação oral, ela era transmitida oralmente para criar vínculo entre o pai e o filho, os mestres e os discípulos. Até que chega um momento que o Urabi Euda Nassi, um grande líder judaico, faz mais de dois mil anos atrás, falou. Se não escrevermos, vamos perder isso. É. Então, ele escreveu o mínimo possível. Então, existem várias interpretações sobre a Torá oral, que aí o Talmud foi compilado, depois tem os comentaristas, o Uraashi, o Tosfo, o Drishonim, a Hronim, e a Infinita. Toda semana sai um livro novo em Israel. Sim. Conhecimento nunca é demais. Então, mas esse conhecimento, ele vem, ele vem das gerações, ele vem. O falado, nas festas, por exemplo, no prato que você falou, a mesa, que a mulher fez a mesa, tudo lá tá ligado. Tem uma simbologia. Tá ligado ao conhecimento. Exatamente, é pra despertar o conhecimento e a busca pelas respostas. Passado de pai pra filho. Passado de pai pra filho. Passado de pai pra filho. De mestre pra aluno, de avô pra neto. Ou de professor pra aluno. E é lindo isso. Por isso que existe um ensinamento que fala o seguinte, existem duas pessoas que você não tem ciúme na vida. Uma é o seu filho e a outra é o seu aluno. Bonito. Você quer que ele seja melhor do que você. Exatamente. Que ele aprenda. Exatamente. Por isso que o Sam me briga sempre. Não, o Sam me é maravilhoso. Ele quer ser melhor que você. O Sam me é maravilhoso. Você sabe que ele já deu aula. Briga de rabino. Péssimo, professor. Ele era professor. Ele reformava e comemorava. O Sam me é um judaísmo sintetizado. Presta atenção. Questionador. Presta atenção, Rabino. Presta atenção. Tem que questionar. Ele tinha 50 alunos. Olha o rei Salomão aí, olha o rei Salomão da Granja. 50 alunos na sala. Ele reprovou 47. E deu risada. Me dá risada. Pediu uma pizza pra comemorar. Isso não é verdade. Deixa eu falar assim. Tem uma frase no Pirquê Avó. Lá abaixar no momento. Quem tem vergonha não aprende. Exatamente. Boa, Sam. Eu tenho vergonha. E nesse próprio Talmud que você citou. Um Rabino fala uma coisa, outro fala. Da onde você tirou isso? Me prova. Em outro lugar tá escrito diferente. Aí vamos solucionar as contradições. Isso é o Talmud. Isso abre a mente. Sim, mas o estudo judaico diz que teve um Rabino que ganhou de Deus uma discussão. Você sabe disso. Na treta. Ele teve uma treta com Deus e ele ganhou a discussão. No final. Porque o importante é isso que você falou. É da discussão, é a gente discutir. E ler Lishamai. Sim. E ler Lishamai. Duas academias que discutiam, mas de forma pacífica. Não, Lishamai, depois coloca no Google. Não dá pra ganhar de Deus. Ganhou de Deus. Ganhou. Não dá pra ganhar de Deus. Ganhou como ganhou de Deus. Porque é anedota, é anedota. É, lógico. É anedota. Tem mais uma e a gente vai embora. O Diego Delari. O Diego Delari, ele acredita em tudo. Você sabe que tem uma coisa boa que você não vai gostar. Que a gente não pode, até você falou uma palavra em sueco, que você não pode ficar ostentando que você tem muita coisa. Você não fala quanto dinheiro você tem no banco. Você não fica falando pras pessoas. Porém, em Pesach, você deve beber vinho. Ótimo. Porque quando você bebe, você abre a boca. A bebida entra e a verdade sai. Isso é impure. Mas em Pesach tem quatro copos de vinho. Quatro copos. São quatro linguagens de redenção. E essas linguagens, elas estão em ordem crescente. Então, pra lembrar e agradecer a Deus pela salvação. Primeiro copo, segundo copo mais alegre, terceiro mais alegre, quarto mais alegre. Justamente pra lembrar de que Deus não apenas nos tirou e nos salvou e nos redimiu. Ele escolheu o nosso povo pra receber a Torá e compartilhar essa luz com o mundo. Então, o vinho, ele alegra o coração. Na segunda taça, você tá mais alegre. Mais alegre. Mais alegre. Justamente porque foi um processo. Deus poderia tirar o nosso povo em segundos. Por que que demorou? Quatro anos. Não. Antes, os milagres do Egito demorou um ano. Por quê? Porque tirar o judeu do Egito é fácil. Mas tirar o Egito de dentro do judeu é difícil. Então, você precisa de um processo pra vivenciar tudo isso. Estar apto pra, 49 dias depois, receber a Torá, os 10 mandamentos e abraçar isso como um compromisso de vida. E o meu pai fazia o ceder de Pesach. Meu avô fazia o ceder. Meu bisavô fazia o ceder. O pai dele, o avô dele. Onde tudo isso começou? Na saída do Egito. Primeiro ceder da história da humanidade. Rabino, eu queria agradecer muito sua presença. Eu que agradeço, Emílio. Muito legal. Vocês são um programa muito saudável. Programa bom. Programa de audiência e que merece a audiência que tem porque abre pro diálogo positivo que faz as pessoas pararem e pensarem mais sobre o que realmente importa nessa vida. Exatamente. E é um prazer receber você aqui. Você sempre tem uma audiência grande aí. E tem o curso agora que qualquer um pode fazer. Grafsenia Academy. Entra no site e vamos extrair juntos o que existe de melhor das escrituras sagradas pela ótica da Kabbalah Milenar. Em formato de conselhos e dicas valiosas. Kabbalah poucos sabem, né? Poucos. Você tem que estudar anos. Que é a Kabbalah porque a gente é a semelhança de Deus. Quando comeu a maçã... Aí a gente teve a sabedoria. Aí a gente não sabe pra onde ir. E a Kabbalah sabe. Mas aí tem que estudar. Puts, aí tem que estudar muito. O Emílio estuda, viu? O Emílio estuda. Só que ele não gosta de revelar. Mas eu tô acompanhando todo o processo de conversão. Não, estudo nada. Estudo nada. O Emílio pra rádio é o que o Silvio representa pra TV. É a autoridade no universo da rádio. Eu gostaria muito de saber, mas é um prazer receber você. E Deus te abençoe, Emílio. Trazer um pouco da... Pesach Kacher Vesamer. Isso. Um Pesach Kacher que nós possamos abraçar os critérios e as leis. E que seja... Somente assim será Samer. Somente assim será alegre. E essa alegria vai perpetuar pro ano inteiro. Raksame. Raksamea. Boa, Rabinão. Obrigado, viu, Rabino. Obrigado. Um papo muito bacana. O Rabino, mais uma vez eu vou passar aqui pra você. O Instagram. Curso é grátis, né? Não. Aí você vai entrar no site. É uma mensalidade pra fazer parte da academia. Ah, então tem lá a academia. Entra lá, ó. A R A V Sunny ponto com. Exato. Lá no site tem todo o caminho pra você. E tem também o Instagram pra você seguir. Que é... By Rav Sunny. By Rav Sunny. Muito bom. A gente faz perguntas e respostas. O Samy adora. A gente encontra... O Samy... O Samy fechou que vai vir no meu programa. Vai no programa. Vai eu, o Zuzio e o Tio Rico. Fechou. Um de cada vez. Não, não. Junto. O Samy... O que é isso? Quem está bravo? Não, porque é finanças. Mas é você. Você não quer os Zuzio e o Tio Rico? Mas a gente vai em outro programa. Ah, obrigado. Tá aqui, ó. Opa. Tem sites que eu escrevi. Aí. Ó, eu quero. Pensa. Passa o meu. Passa pra mim. Passa pra mim. Tem mais um pãozinho depois? Hã? Tem mais um pãozinho. Tem a caixa inteira. Ó. Isso é legal. Ele quer saber quanto de carbo tem. É ruim. Não, é bom. Mas engorda, viu? Engorda. Eu gostei. Posso falar? Põe cream cheese com peito de perucaxera. É verdade. Não tem gosto de nada. Tem que ser com cream cheese. Cheese e peito de perucaxera. Fica bom. Gostei. Tem que dar um... Vamos lá. O Rabino sempre está com a agenda muito ocupada. Obrigado pela sua presença. Daniel, Sam, obrigado. Rabino, mais uma vez, obrigado. Tamo junto. Paulo. Marco. 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 E o Alba e o Emílio, que Deus de Abraão, Isaac e Jacob abençoe vocês, abençoe o programa pra vocês continuarem brilhando e trazendo o que existe de melhor na informação e na cultura. Com alegria. Obrigado. Sempre com alegria. Shalom. Obrigado. Curte acompanhar e palpitar no melhor do futebol. Então se liga nessa dica sobre o Games Latam. É só acessar games-latam.com e conferir as últimas notícias sobre o mundo dos esportes. Assim você fica por dentro de tudo pra dar os seus melhores lances da melhor forma. Se você é apaixonado por aquele futebol de qualidade e quer testar os seus palpites em todas as partidas do Mundial de 2022 no Catar, o games-latam.com te ajuda a ampliar o seu conhecimento pra aumentar as suas chances de gritar Deu Grimm. E olha, fica mais uma dica. Corre lá que tem uma promoção super especial rolando por tempo limitado, hein? E aí, quem você acredita que vai levantar a taça nessa Copa do Mundo? Bora fazer aquela pezinha? Acesse games-latam.com e não perca nenhuma novidade. Milkshakes clássicos do Bob's. De chocolate, morango, paçoca, nuts e o original e inconfundível crocante. Deu vontade? Peça logo o seu. Cremosos, crocantes, simplesmente irresistíveis. Os milkshakes originais do Bob's, os favoritos de todo mundo, estão esperando por você. Não deixe pra depois. Milkshakes originais do Bob's. Peça também pelo aplicativo. Chama o Bob's. Esse ano no Ibirão Natal tá uma festa, vai ter fones de ouvido. Tem TV e tem Alexa. E plaquim já sentiu falta do sorteio de carrão. Serão duas BMW pra não ter nem discussão. Vem pro Ibirão você também. Prêmios pra toda a família. No Ibirapuera sempre tem. Olá Brasil, o Natal tá chegando. Você já sabe o que vai dar de presente pro seu filho, pro seu namorado, neto, sobrinho, amiga. Que tal dar algo útil que ajude na carreira da pessoa e ainda possa melhorar a renda? O curso Touro de Ouro é o melhor presente que você pode dar. A New Cursos tá com uma super promoção de Natal no combo dos cursos Touro de Ouro 1 e 2, com descontos pra lá de atraentes. Nessa promoção do combo Touro de Ouro 1 e 2, são 53 aulas, mais de 12 horas de conteúdo. Lá eu divido tudo que aprendi na frente de batalha nesses quase 30 anos de experiência que eu tenho trabalhando em mesas de operações, atendendo clientes profissionais brasileiros e estrangeiros. Então corra no site da newcursos.com.br newcursos.com.br e não perca essa ótima dica financeira de Natal que eu tô te dando. Eu sou Pablo, um Feliz Natal pra você, sua família e um super ano novo. Vai Torinho! Tchau! A Segurança do Seu Patrimônio Garantida Jardim Impecavelmente Bem Cuidado Recepcionista com cartão de visita da empresa A Gossil transforma a maneira de prestar serviços com tecnologia Tudo absolutamente limpo e higienizado O café e a água na hora certa Excelência operacional Treinamento específico E processos integrados Gossil A maneira mais segura de confiar Eu acho que ele é o único programa que fala a respeito do que realmente é o Natal Natal é a festa cristã da família e da esperança Nós precisamos conhecer a experiência do outro Para nos espelharmos nela E melhorarmos a nossa vida Sabe, ter certeza de que os nossos problemas Muitas vezes Têm soluções fáceis Pessoal, não deixem de assistir o especial de Natal desse ano A produção está realmente incrível Eu espero vocês lá Eu assino e recomendo assinarem porque é um conteúdo rico De verdade Assine a Brasil Paralelo Para que você entre em 2023 com o que a BP tem de melhor Agora temos Paz Paz nos estados Aí sim É um prazer Aí sim Aí sim, Juzo Por favor Escritora Palestrante Uma pessoa doce Com vocês Monja Coen Namastê Obrigado pela presença, Monja Tudo bem? Agradeço muito Você sabe que a gente está neste clima aqui Não está neste clima nenhum Não quero achar que tem clima Que está todo mundo em paz aqui Você sente paz aqui? Porque você tem a sensibilidade Eu estou em paz Não, acho que existe uma coisa chamada paz Que é uma coisa interior nossa, né? Nós podemos falar, discutir Ter pontos de vista diferentes Mas podemos manter Um equilíbrio Quando a gente sai do equilíbrio A gente sai da paz Perfeitamente E a gente tem saído muito do equilíbrio neste momento Não é? Deve ter sentido Até um livro seu foi Da pandemia Onde você fala sobre o contágio Sobre o ambiente O bom contágio Né? O ambiente agora nos estados mais favoráveis, né? Faz parte A luz e a sombra O dia e a noite Nós precisamos de todos eles Não precisamos de um só E essa é a maravilha De um sistema democrático Jogo de futebol Não pode ter um time só Temos times diferentes E podemos apreciar as boas jogadas Isso Perfeito É isso aí Monja, eu lembro que Teve uma visita sua Ao ex-presidente Lula Quando estava em Curitiba Você tem alguma visão política? Ou você é a favor de uma pacificação maior? O que motivou? Não tem pacificação, amigo Não tem Acabou de falar da equilíbrio O papo era equilíbrio Nenhum lado Não, mas o papo é equilíbrio É que Muitos líderes religiosos Tentam se manter longe da política Outros são mais ativos Você tem, inclusive Muitos pastores que viraram candidatos Então não é mais nesse sentido Não, eu fui visitar o Lula sim Me pediram que fosse visitá-lo Eu fui com muita alegria Eu não conhecia Nunca havia visto Falado com ele antes Vi passando no aeroporto uma vez E conversamos Ele Eu fiz ele fazer zazen Ele fizemos meditação juntos E eu falei pra ele Tem que pôr a mãozinha assim Mas tá faltando um dedo Eu falei Não tem importância Esse dedo não faz falta Pode faltar Meditação um pouquinho Mas enfim Foi muito agradável pra mim Foi muito interessante Ele tava lendo muito Estudando muito Tava magrinho Fazer atividade física todos os dias Tinha uma boa dieta Eu achei que ele tava bem A única coisa que eu posso dizer é isso Se alguém me pedir pra visitar alguém Seja onde for Eu vou visitar É isso aí, monja Agora eu gostei de você Pode ser quem for Mas você sabe o que estavam falando Porque a gente A gente sempre A gente quer tranquilidade Total A gente gosta do sossego E no sossego nada acontece É aquilo que você falou Por exemplo Se você vê a pandemia Você vê as coisas Elas acontecem No caos Por exemplo A gasolina Gasolina tava a preço alto Não sei o que Os caras fizeram um negócio Parecia meio simples Que era uma coisa Que podia ter feito lá atrás Quando tava tudo Quer tirar imposto Fazendo não sei o que Nada mudou Mas se resolveu Se resolveu por quê? Porque você tava no caos Então o caos Ele traz o próprio mundo O desconforto O próprio mundo Cai um meteoro Aqui muda toda a estrutura A nossa vida Ela também é baseada No caos e na tragédia É transformação e movimento Exatamente Não tá parada Exatamente Até pra você valorizar Exatamente Água parada Não dá certo Não é bom né Então a gente precisa Desse movimento Precisa da discussão Precisa do debate Precisa do diálogo E a gente pode ter Pontos de vista diferentes Sem ficar com ódio Um do outro Tem que ter o respeito Exato Pensamos de forma diferente Vemos o mundo De ângulos diferentes Cada um de nós Todos nós Por não só o ângulo físico De onde estamos Mas das nossas experiências de vida O que estudamos Não estudamos O que comemos E o que não comemos Faz diferença na nossa vida No nosso olhar Pra realidade Então poder Acolher olhares diferentes Do nosso É muito importante E não precisa Que eu preciso Convencer o outro Do meu ponto de vista Temos pontos de vista Diferentes Que interessante O que vai acontecer Ainda é uma incógnita Então Mas esse é que é o problema Né Porque a gente quer Que a nossa A gente quer ter a razão Que seja Só a nossa A nossa verdade Só o nosso ponto de vista É que vale Mas eu acho que é por causa De rede social Não É fragilidade humana Veja só Eu crio um personagem Pra mim Cada um de nós Cria o seu personagem E ele precisa ser Autenticado Todos os dias E se alguém Não autentica O meu personagem Eu me sinto fragilizada E fico com raiva De alguém Que fez eu questionar A mim mesma Não é que eu questionei O outro Eu tenho valores E princípios Pelos quais eu sigo A minha vida Certo E de repente Chega alguém Que balança O meu coreto Eu não sei mais Se meus valores E princípios São corretos E como eu não sei Me reestabilizar Eu vou ficar com raiva Dessa pessoa Que balançou Os meus princípios E valores E aí eu vou entrar Em briga e conflito Quando na verdade Eu posso só rever E dizer Nossa que interessante Eu pensava assim Aprendi uma outra coisa E agora eu penso De outro jeito E tá bem Não tem importância Eu como ser humano Não fiquei desestabilizado Mas a ideia Que eu tinha De mim mesma Aquilo que eu achava Que era eu E que não era eu Verdadeiro Mas era um dos aspectos Da minha personalidade Ele ficou balançado Tudo bem Ou você reconstrói Ou você muda E mudar é bom Porque a vida É mais difícil mudar Muito Então Mas esse é que é o negócio Esse é que é o problema Porque é o seguinte Se você pensar Na vida A pessoa que você mais gosta É de si mesmo Sim Por exemplo O amor O amor O amor que você fala Porra Eu sou um cara Você tem que ter amor próprio Eu sou um cara Muito legal Só que a vida inteira Você fica esperando A aprovação Dos outros Numa coisa Que você gosta muito Mas só tem que lembrar Que todos são como você E todos Se amam muito E todos querem ser amados Como você quer ser amado Como você quer ser reconhecido E quando você percebe Isso que todos nós Queremos ser amados E reconhecidos Você não tem mais a briga Porque você reconhece No outro aquilo Que é seu Eu quero ser amado Eu gosto de mim Porque a fragilidade humana Pois é isso aí Então Mas é difícil falar Eu sou merda Você olhar pra dentro É Mas é que dói Isso daí Como todo mundo Mas é o exercício Mas perceba O lado luz E o lado sombra Que história é essa Eu percebo fragilidades também E não é porque é frágil Que não presta Como é que eu fortaleço Meus pontos mais frágeis É só isso Ou não Ou assumo a minha fragilidade E vivo com isto E vivo em harmonia Com a minha fragilidade humana É Não somos Não somos Não Monja Eu gostaria de saber A sua trajetória espiritual A senhora foi criada No cristianismo E depois se converteu Eu queria entender O porquê da conversão Foi Foram valores Religiosos Que a senhora Não enxergou No cristianismo Alguma coisa Com a tradição Cristã Qual que foi o momento De mudança E porquê Eu acho que durante A minha infância A minha família Era católica Apostólica Romana E eu fui educada Por uma família Assim Me levaram Colégios de freiras E coisas do gênero Também estudei Em escolas públicas Que dá uma visão Muito mais ampla Da realidade De classes sociais Diferentes Foi bem interessante Isso O que acontece Por cerca dos 11 E 12 anos Eu começo a questionar Minha família Sobre valores De Jesus Vocês estão vivendo De acordo com aquilo Que Jesus ensinava Por que que a carne Da mesa É diferente Da carne Da cozinha Por que que a pessoa Que fez a sobremesa Não sobrou Sobremesa Para ela Eu falei Isso não é Ensinamento De Jesus Eu falei Para minha mãe Não vou mais A missa E aliás A missa Em latim Que eu entendi É muito pouco Eu falei Não vou mais E eu digo Eu sou ateia E a minha mãe Dizia Como você quiser Minha filha Você um dia Pode mudar Mas eu vou A missa Os domingos E você não quer Você não vai Tá certo E eu comecei A questionar O que é Deus Onde está Qual o sentido Da vida Por que que estamos aqui O que que é viver E morrer O que é a morte O que que acontece Depois da morte E nessas perguntas Eu comecei a ler muito E comecei a procurar Outros lugares Que pudessem me dar Talvez algumas Algumas Pintes Algumas possibilidades De outras visões Do mundo E não aquela apenas Na qual eu nasci E cresci E aí fui ler Nietzsche Fui ler alguns filósofos Fui ler Upanishads Coisas da Índia E falei Puxa Tem outras maneiras De pensar a realidade Tem países do mundo Que nunca ouviram falar de Jesus Nem sabem quem é Tem muitas pessoas No mundo Que não sabem quem é E vivem bem E tem muitas pessoas Ateias Que são extremamente Éticas e corretas E não porque tem medo De Deus Não porque se eu fizer Vai acontecer uma coisa Ruim pra mim E eu comecei a procurar E nessa procura Veja Foi passando os anos Os anos vão passando A gente vai mudando Eu fui ser jornalista Trabalhei no Jornal da Tarde Que foi muito interessante Sair de uma visão também Da minha família Do meu bairro E você abre pra entrevistar E você abre pra entrevistar pessoas De todas as classes sociais Fala Peraí O que que tá acontecendo aqui Mas tem um elemento social Nessa transição Tem Claro que tem Mas a senhora atribui isso Ao cristianismo? Quer dizer Eu senti um ar de O cristianismo não é tão bom Como eu achava que era Não Eu não achava que era bom Nem ruim Quando você é criança Você não acha bom ou ruim Não se identificava Te levam pra missa E você vai E você fala O que que tá acontecendo na missa O que que é isso O que que significa isso E quando eu vou entrando Na pré-adolescência E na adolescência Eu começo a questionar Como todos nós questionamos Nossos pais Nossas famílias E os valores E nesse momento de questionar Eu falei Vocês não tão cumprindo O que vocês pregam Eu não falei que o cristianismo Não fosse bom Eu estou dizendo Que a minha família Falava que era cristã Mas não vivia valores cristãos No dia a dia Bom já tem um Mas é o cristão O cristão a la carte É isso aí Esse é o pior É o judeu a la carte É o judeu a la carte Porque você tem os 10 mandamentos Você esconde Você pega os 10 mandamentos Ah hoje eu vou fazer A dutéria e o Samy não sei Sim Mas o princípio cristão Eu acho lindo Muito O amor O amor pelo outro Cáritas pelo outro Você se vê no outro É maravilhoso É lindo É lindo O princípio é bonito É que pô Acho que todas as religiões Falam sobre a mesma coisa Com a capa do livro diferente Basicamente seria isso Não vem não Que você é um puta Zé a la carte Eu sou judeu Mas eu sigo Assume pra monja Uma das coisas que eu acho Interessantíssimo Do seu trabalho Mas Jesus é judeu Exato Jesus era um rabino Sim Não era E reformou a religião E fez a parte dele Cada um segue o que quiser Ninguém obrigada a crer Quebrou o sistema Quebrou o sistema Mas eu acho que É individual Não acho que ela foi pra essa linha Tá Superman Complementando É tão interessante A gente tem em Nova York Um rabino Que é um mestre zen A gente tem um padre católico Que é um mestre zen Mas isso é sincretismo Não é sincretismo Ele não deixa de ser Da sua religião Existe na Colômbia Um padre Que ele pratica O zen budismo E ensina a meditação Zen Para os seus discípulos Ele fez isso No Vaticano Gente Ele foi ao Vaticano E na igreja Na capela de São Marcos Ele fez todo mundo Sentar em Zazen Porque ele diz Zazen A prática de sentar Em meditação De você silenciar E ouvir em profundidade A si mesmo É uma libertação Agora qual o texto Que você vai usar Ele diz Eu nunca deixei de ser cristão Eu sou um padre Eu sou da igreja católica O rabino Nunca deixei de ser rabino Porque ele usa Práticas meditativas Que vem através Do zen budismo Então existe uma Não é sincretismo Ele não está misturando Nada Mas a senhora se identifica Com qual agora? É budista Com qual religião? Eu sou zen budista Eu sou representante De uma ordem japonesa Que se chama Sotoshu Que é uma tradição O budismo Tem uma tradição De 2600 anos Não é tão antiga Como o judaísmo Mas é mais antiga Que o cristianismo Mas não é uma religião Tecnicamente É uma religião Claro que é O budismo Não é agnóstico Tá louco? Não, tecnicamente Existe um questionamento A respeito de Tecnicamente É outra Você tá louco? Você quer chamar um técnico O cara quer fazer Você quer ser o que O powerpoint Não é É que a outra pega A pega A pega A pega é a seguinte Por exemplo Um cara assim Que é mais Vai falar um puta Agora desculpa É normal Tentar dar uma explicação Porque é o seguinte O nosso Deus Esse Deus Monoteio Esse Deus judaico Cristão Ele é um cara Que ele é o bom E o ruim Então tudo que é bom Ele te dá E o que é ruim Ele te dá Ele é uma espécie De paizão Mas te dá o livre-arbítrio Calma 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 Deixa eu terminar Quando você vai lá E quando você viaja Para lá Você até fala Caramba E como esses caras São diferentes Porque eles agradecem Cada coisa que existe Então o dia amanhece Você agradece Aquele dia Então você fraciona Você fraciona Você fraciona Eu posso estar falando Uma puta bobagem Que eu não entendo nada De religião Você fraciona As bênçãos Que você tem Através do dia Quando você vai comer Quando você vai trabalhar Você está sempre Agradecendo as bênçãos Então Me parece que você é Mais feliz assim Do que você ter Que seguir uma regra E quando A coisa não dá certo Você fala Me ajuda Pelo amor Dessa vez Eu preciso de você Mas culturalmente A gente aprendeu Desse jeito É difícil mudar Tem coisas interessantes O que ele perguntou É uma coisa Que muitas pessoas falam Ah monja Então é uma filosofia De vida Cristianismo É uma filosofia De vida Judaísmo É uma filosofia De vida Todas as religiões São filosofias De vida Como é que você Vive a sua vida No dia a dia Não é só que eu Decorei o texto Achei bonito Eu estudo em casa Ou que eu vou Para uma liturgia Mas como é que você Faz da sua vida Uma liturgia É o que você fala Porque eles estão Agradecendo Estão sendo É uma liturgia A minha vida Eu sinto prazer Na existência E tudo que vem Até mim Tem uma razão Pela qual Chegue até mim Aí vão falar Da lei da causalidade Que tudo que existe Tem uma causa Precisa uma condição Para que um efeito Se manifeste Um efeito Pode ser causa De outra coisa Ou condição De uma terceira Então é uma trama É uma rede De inter-relações Que não cessa Por nenhum instante O que nós fazemos Falamos e pensamos Mexe na trama Da existência E aí você começa A perceber Que tem uma responsa Nisso né Como é que eu estou Mexendo nessa trama O que eu estou Jogando pro mundo Eu questiono o mundo Eu faço as pessoas Que assistem Aqui o pânico Pensem o que vocês estão fazendo Reflitam Nós não estamos Dando respostas Absolutas Estamos dando possibilidade De você pensar e questionar Tudo Monja Monja Eu tenho um livro Que é sobre Sobre você Que chama Monja Conha A Mulher Nos Jardins de Buda Da Neuza Steiner Saiu em 2009 E eu Não li o livro Mas eu vi Algumas Alguns reviews Eu sabia que Você estaria aqui E tem uma passagem Que fala justamente Do momento Que eu acho Que foi em 73 Não sei se é real ou não E aí peço pra você Explicar um pouco Que você foi presa Por traficar LSD Putz E na prisão Você descobriu Que a meditação Era uma salvação Porque tem muita gente Que eu acho que Se perde no caminho da vida E E se perder Eu acho que é comum Mas Mas se achar É a grande questão É Foi interessante Quando eu trabalhava No Jornal da Tarde A gente bebia muito É Isso daqui Bebe Eu gosto A gente saia Da redação E ia Jantar Às duas Três da manhã Enfim O jornal Era vespertino Naquela época E acho que Todo esse contato Com a dor O sofrimento Do mundo Embora a gente Acha que não Está sentindo nada A gente sente Nós somos seres humanos Tem muita empatia De você A pessoa É a morte O assassinato O crime Enfim A gente fazia de tudo Era a repórter da geral E com isso Um dia Um jovem Que estava lá E disse assim Monja Em vez de beber Hoje à noite Você não quer experimentar Um ácido Eu falei Que história é essa Vamos lá Bora nós Vamos experimentar Aliás tem um documentário Da Netflix sobre isso A geração que experimentava A LSD Isso é muito interessante Pois é Então eu fui lá Experimentei Nossa Que história é essa Que coisa estranha No dia seguinte Eu tinha que fazer Uma matéria Sobre um planador Entrei no planador E falei Nossa Que coisa Maravilhoso Que coisa diferente Diferente Fiquei curiosa Curiosa de saber Como é que a mente Humana Funciona O que é a mente humana Eu lembro que uma hora Eu fiquei penteando cabelo Eu tinha cabelos Penteava de um lado Só Por que eu só pentei Um lado do cabelo O que está acontecendo Comigo Como é que um negocinho Desses mexe Na minha capacidade De percepção E compreensão Da realidade E fiquei muito interessada Em saber mais E eu queria saber mais E eu queria saber também Onde é que está Deus O que é Deus Então quando As vezes que eu tomei LSD Era para perguntar O que é Deus E onde está Encontrei um personagem Na Inglaterra E ele era líder De um grupo de pessoas E a gente tomava LSD juntos E um dia Estávamos tomando E de repente A carinha dele Começou a mudar Um monte de espécies Não só a espécie humana Como se fosse toda Toda a vida do planeta Se refletia ali E de repente Ficou tudo muito suave E tinha uma luz no teto E ele disse assim Isso é Deus E está falando com você Eu falei Todo mundo com LSD Era só nós dois Aí eu falei assim Que interessante O que será que está falando Porque eu não estou entendendo nada Mas era uma luz no céu Fiquei tão contente Deu uma sensação Tanta de plenitude Como diz Eu encontrei Aquilo que eu procurava E assim foi E tinha um amigo Desse personagem Que ele queria muito Viver ao Brasil Ele não tinha dinheiro E ele resolveu Que se ele comprasse LSD e vendesse Ele poderia E vendesse na Suécia Porque a Suécia Se matavam muito E nós íamos acabar Com o Suécia Com os vencidos Com o LSD E as viagens Bateu Não sei se o LSD Não sei se o LSD É tão essa droga Como vocês falam Hoje em dia Está tendo uma pesquisa Muito grande Em todo o campo Porque ela acaba Com o uso de drogas Mais pesadas Ela pode acabar Com o alcoolismo E Timothy Leary Que era o pesquisador Lá nos Estados Unidos Na época Que trouxe o LSD E que ele começou a dizer Podem todos Ele fez muita pesquisa Era pesquisa de laboratório Era pesquisa Era um método Mas várias drogas Começaram assim Ou para inibir a dor Ou para Hoje me falaram Tem uma discussão Com o melo Microdome Hoje me falaram Que tem uma nova agora Que é LSD com cocaína É isso daí Chamada Pink Não sei das quantas Vai provar Isso aí é muito pesado Mas deixa ela Terminar Mas conta a história Que é interessante Aí você estava A ideia foi Para ir para a Suécia Para tentar evitar O suicídio Quando descemos Do barco Na Suécia O menino falou assim Ah põe na sua bota Para mim Eu pus na minha bota Aí quando cheguei lá Mandaram tirar a bota Tirei a bota Deram com o LSD Na minha bota E falaram Bom Por que você veio trazer Eu falei Bom porque eu acredito Que a LSD Pode impedir Pessoas de suicidarem Nós estamos entrando Em setembro Agora mês que vem É o setembro amarelo Não é isso? Que é contra o suicídio E eu sempre digo Para as pessoas Não há nada Pelo qual você matar Ou morrer E aí Bom Fiquei um tempo lá Que foi bem importante Para mim Dar uma parada No que eu estava fazendo Dar uma avaliação No que eu estava fazendo E comecei de manhã cedo A fazer o OM OM Que é o som do universo E aquilo me fez Um bem danado E eu percebi Que você não precisa De LSD De rachixe Nem do santo daime Nem da ayahuasca Existe uma coisa em nós Na nossa mente Que se nós oxigenarmos De forma adequada A respiração A respiração consciente E a constância Da sua procura Porque se não a procura Não a encontro Você acessa Níveis mais profundos De consciência Que é o canal da percepção Que é a meditação Inclusive as universidades americanas Estão usando o Mindfulness Então Eles falam que tudo Que é o que você estava falando Mas que porra Que é difícil É muito difícil Que é a respiração Que é Que está ligado Na respiração Todas essas coisas Eu não sei Eu não sei As nossas emoções Quando a gente Fica com raiva O que que acontece A respiração é alta É ofegante Não é mesmo Alegria também Não é A gente fica assim Então todas as nossas emoções Estão ligadas Com o processo respiratório E se você consegue Encontrar um eixo De equilíbrio Que é o eixo axial Do corpo São esses 80 ossinhos Que estão do tronco Do pescoço E da cabeça Você entra em equilíbrio Você entra em equilíbrio físico E emocional Você é muito legal Monja É muito legal É difícil achar uma pessoa legal Igual você Se todo mundo fosse legal Igual você Não ia ter problema Ninguém O problema é que tem gente chata Pra cara Por isso que tem monja Pra aguentar a gente chata E ensinar como ficar legal Menos chata Exatamente Eu falo que tem que despertar Gente A maioria da população Não é não A gente não está desperta Não é todo mundo meio assim Não tem o canal da percepção Acorda Acorda Vê o que é Como é Reconhece o que é Como é Porque muitas pessoas não veem Estão meio assim Então o meu propósito de vida É fazer gente Acorda Desperta Aprecia cada instante da existência É tão breve Quanto tempo a gente vai ficar aqui Nesse corpinho Nesse jeito de ser Aprecia isso E brinca com isso Você é leve com isso Pesado Sinistro Mas tem que agradecer muito Agradecer a cada instante Porque se você pensar Você pega a vida Quanto tempo tem o planeta Quanto tempo a gente vai viver Bilhões Tem bilhões A gente vai viver 80 90 no máximo Se Deus quiser O Gorbachov com 91 Já se voou Da cara importante Viveu 91 91 é nada Sim Tem que agradecer Olha, pense nisso Que cada um de nós É o resultado De toda a vida humana No planeta Terra E tá tudo em nós Nós temos uma memória Ancestral incrível Que a gente não sabe Dizem que quando estudam O genoma Falam isso, né Tem um pedaço Que é o DNA Que a gente fala Nascer com esse nariz Com esse olho Esse cabelo Essa atitude Tem comportamentos hereditários Que vem junto Que a gente nem sabe É louco isso, né Mas não é só do pai Mãe, avô e avó Não É lá de milhões Mãe de anos E todos unem a um Ancestral só É louco isso Aqui temos um ancestral comum, né E diz que era uma mulher africana, né Maravilha Ô monja Puta, eu queria agradecer muito Veio trazer aqui o momento Olha como é que fica gostoso Mudou o dial do pensamento Mudou o dial Eu adorei Superman Mudou o dial Eu vou passar aqui Tem o YouTube da monja Que é Monja Coin Pra você que tá acompanhando O Instagram também é Monja Coin Lá ela tem o canal dela É muito bacana Tem milhões de seguidores E sempre ela vem aqui trazer Bater um papo com a gente Conversar com a gente E muito obrigado mais uma vez Monja Obrigada a vocês Vida longa, saudável Com muita tranquilidade Pra escolhas acertadas É isso aí Muito bem Bora Tchau pessoal Olha, tchau pessoal Tudo de bom Até amanhã Valeu Até amanhã Tudo de bom É verdade Tchau pessoal Tchau Olá, vamos em Deus Tchau 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 Tchau